Os amantes de Teruel. No século XIII, na cidade de Teruel, em Espanha, viviam dois jovens chamados Juan Diego de Marcila e Isabel de Segura. Os jovens eram namorados e estavam juntos desde a infância. Isabel era descendente de uma família muito rica e abastada, mas, por sua vez, Diego era o segundo filho de uma família modesta. A família de Isabel não tinha intenções de autorizar o casamento entre ambos. Contudo, o pai de Isabel deu o prazo de cinco anos com o propósito de enriquecer e casar com ela. Desta forma, Diego decidiu ir para a Guerra das Cruzadas, com o objetivo de enriquecer. Durante a ausência de Diego, o pai de Isabel insistiu diversas vezes para que a sua filha casasse com o abastado Pedro Fernandes da Zagra. Ela recusou esta proposta durante muito tempo. Contudo, com o prazo dado de Diego em vias de expirar, Isabel reconsidera a proposta e acaba por se casar com o pretendente proposto pelo seu pai. Poucas horas após o casamento de Isabel, Diego volta à cidade de Teruel. Uma vez que chega à cidade, foi informado do casamento de sua amada e decidiu ir ao encontro de Isabel para ouvir a sua versão. Quando Diego se encontra com Isabel, completamente desesperado e angustiado, pede-lhe um último beijo antes de partir. Contudo, Isabel recusou beijá-lo, uma vez que tinha um compromisso com outro homem. Diego não suportou a dor, a tristeza, o desespero e a angústia e que o morto aos pés de sua amada. Após o sucedido, Isabel decidiu contar ao seu marido o que aconteceu. Enquanto o marido ficou com receio de ser acusado de assassinato, Isabel começou a sentir remorsos e a sentisse culpada pela morte do seu amado. A jovem decidiu, então, beijar Diego antes que ele fosse enterrado, como prova do amor que ainda sentia por ele. Isabel foi à igreja de São Pedro, onde se encontrava o cadáver, e o beijo foi tão ardente que também ela criou o morto ao seu lado. Após saber do sucedido, o marido de Isabel contou a história de amor entre os dois jovens, que, por decisão unânime, foram enterrados juntos, na igreja de São Pedro. Esta história, que possui todos os ingredientes de uma lenda medieval, realmente ocorreu. Os restos dos amantes foram encontrados na igreja em 1555. A identidade dos corpos foi confirmada, e todo o desenlace desta trágica e bela história de amor está documentado. Hoje em dia, podemos conhecer a história e visitar o Museu Lé dos Amantes, inaugurado em 2005 pelo arquiteto Alejandro Canada.